Olá amigos, estamos de volta para mais um vídeo de notícias. De acordo com o site de informações TV Foco, Daniela Beirute, irmã de Rebeca Bravanel, revelou que a apresentadora irá se mudar para os Estados Unidos junto com o marido Alexandre Pato. A revelação foi feita durante uma sessão de perguntas e respostas no perfil oficial de Daniela no Instagram. Neste último domingo, um seguidor perguntou para a executiva do SBT como ela estaria com a ida da Rebeca para os Estados Unidos. E ela escreveu, abre aspas, muito feliz por eles, já estou com saudades, sei que vai ser o máximo, quero ir junto. Com as respostas de Daniela, entende-se que Rebeca vai acompanhar seu marido Alexandre Pato para Orlando nos Estados Unidos. Para quem não sabe, o jogador assinou por um ano com o time Orlando City. E você, o que achou da notícia? Deixe o seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo.